Eu acredito agora Volta aqui suas danadas Eu não vou de jeito nem Ela nem sabe o que tá acontecendo Um, dois Três, quatro Cinco, seis Sete, oito Tem alguém aí? Nove Dez Dani, você tá aí? Eu sei que você não acreditou nessa história Ela pegou os cavalos do meu interesse Olha o que ela fez comigo Cai fora, desgraçada Cai fora, desgraçada Eu acho que a senhora deveria voltar lá e capturar com uma pulosinha A gente bem que podia dar uma olhadinha, né? Cai fora da febre, tife Cai fora da febre 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 Obrigado.